Chega à tribuna, deputada Rosana Valle, recuperando o seu tempo. Rosana Valle, de São Paulo, um minuto, deputada. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde aos nobres parlamentares. Quero deixar registrado aqui o meu protesto contra as últimas votações que nós temos assistido aqui nesta casa. A população não sabe, mas os nobres parlamentares sabem bem, que esse artifício de obstrução deve ser usado com coerência nas pautas polêmicas e que tem assuntos para serem discutidos. Mas o que nós temos visto aqui é a obstrução pela obstrução para atrapalhar os trabalhos. E um alerta, não foi para isso que a população nos elegeu. Nós estamos nas sessões aqui intermináveis por causa dessas obstruções. A população deu um recado nas urnas. Eu sou uma novata na política, mas não vim aqui a passeio. E a população sabe bem e quer acompanhar o que está acontecendo nesta casa.